E o Leandro tem uma voz maravilhosa, um artista, e que eu acho que você descobrir esses talentos, que às vezes é conhecido na região, conhecido em Pouso Alegre, mas não é conhecido no outro lado de mim. Então é importante essas conexões que a Bela Épica vai trazendo, é bem interessante. Agora voltando para o assunto, se Ravio Savaia somaria com o prezado de Ravio Savaia, eu digo que sim, que soma-se coração, quando dá um dado musical, e razão, dá um dado com o Daniel. Então, eu acho que sim, então eu vou ter uma soma boa. Com uma soma boa, porque eu acho que todo artista é muito sensível, né? Então a gente leva para, se você pegar todas as Bela Épicas, ela tem um toque artístico, né? Então essa sensibilidade foi agregada à revista. A revista da Épica é muito agradecida ao apoio das agências. Porém, a revista, eu entendo que a revista tem um propósito, que é também, eu acho que a revista não pode subestimar as agências, nem a agência subestimar a revista. Tem que ter uma união, um equilíbrio, porque... Porque tem muitos anunciantes que não têm uma agência. E você tem que sentar com ele e elaborar. A agência pode falar, não, mas a revista talvez não tenha a capacidade de fazer uma elaboração. Então, bom, a Bela Épica, acho, a Bela Épica agora já se volta no padrão de elaborar, assim, de sentar e conversar com o cliente e fazer um estudo da marca dele. Isso já provou nessas últimas edições que a Bela Épica está vindo para um milho, não é para desumir. Então a gente está aberta a todas as agências que já têm seus clientes formados. Agora, aquele sonho de dizer que você vai ter uma revista onde vai vir todos os anúncios prontos e você só vai fazer um control B e control C, isso aí para quem tem revista na prática. E eu posso falar isso porque já tem dois anos de revista, isso é sonho. Isso pode acontecer com uma veja, uma estrué, que são vistas que já estão nacionalmente consolidadas. Porém, a gente tem que ter sempre um bom senso de saber que tem clientes que a gente tem que atender, atender bens e sempre aprovação da arte feita pelo cliente. Mas aí alguma pessoa pode dizer, mas o cliente não sabe muito bem o que ele quer. Não, os clientes hoje em dia estão muito antenados também, estão antenados pelas mídias sociais. Então eles sabem o que é uma boa propaganda. Claro que tem exceções com relação a isso, de clientes que querem às vezes mostrar a fachada, sendo que ele não está vendendo a casa, ele está vendendo às vezes um champanhe ou outro produto qualquer. Mas é importante que, o mais importante é a aprovação da arte antes da população, isso aí eu acho que é o beabá, mas também entender a alma da empresa, fazer um estudo da marca desse cliente. E o MBA, em marketing, trouxe professores que me orientaram no serviço de livros, conversar com donos de agências também, que é muito bom, que eles têm uma experiência muito grande nessa área, mas o mais importante é saber que ninguém é dono da verdade. Eu acho que tanto a agência, quanto a revista, quanto que é dona de uma rádio, ou dono de um veículo de TV, tem que estar sempre aberto a aprender. E eu acho que por isso, esse é um dos fatores, quando eu pergunto, do crescimento da Bela Eta. Porque a gente se tornou muito receptivos à aprendizagem, na busca da excelência, de um projeto gráfico perfeito à Bela Eta. E também, no outro sentido, dentro dessa busca, tarda sempre uma força de vontade de focar no melhor produto final, um produto final que seja diferenciado. Hoje, a Bela Eta tem um papel coché de altíssima qualidade, ela tem um tratamento de fotos de altíssima qualidade. Então, eu acho que ninguém pode subestimar ninguém, eu acho que tem que haver mais uma união dentro dessa área de comunicação. e isso é muito bom, o benchmark é muito importante, dentro de uma conversa informal, de uma visita, mas de fato, ninguém é doendo da verdade. Eu tinha o prazer de te acompanhar na Escola de Pedral, no Café com Música, lembra que ele venda? Sim, com a Unida e a Teleportagem. Foi legal ver esse trabalho, né? Verdade. E um dia depois, você entrevistou lá o prefeito, e eram algumas pessoas lá na cidade, né? Inclusive, eu estava até de Juventus, né? E você voltou lá, você chegou lá, escreveu uma coisa sobre a cidade, sobre o reivindicado mesmo da época, aquele evento, e eles nos interessaram em escrever sobre o reivindicado. Sim, sim. É.